e aí galerinha beleza meu nome é cícero borges do canal matuto blogs e bom galera já peço você para deixar aquele like e se inscrever no canal e bom galera o vídeo de hoje que eu vou trazer pra vocês é uma conversa que eu tive com uma menina no whatsapp e que acabou assim conversando sou o namorado dela também saber que ela tem que ela tem namorado e vamos deixar de enrolação e roubar essa conversa galera e antes disso deixa comentários aí também galera viu que no próximo vídeo eu vou estar trazendo pra vocês vou estar trazendo pra vocês conteúdos novos é e é isso aí galera fique com o vídeo galera são três e doze da manhã presta atenção a conversa que eu tive com a menina mas na verdade quem respondeu foi o marido dela eu botei oi bebê olha só o que ele respondeu oi para a gente eu fui também cantar o cara presta atenção foi mal aí cuzão aí não pense o que é seu pão no cúmulo e respondeu o cuzão só uma bate acha que você tá falando com quem eu sou bom muito vacilão e um média mandando mensagem para a mulher casada aí rapaz você acha que você tá certo rapaz aí olha só o que eu mandei qual é o seu é ele botou comédia poder cacá comédia é você ele foi um bloco